Bola São Paulo, 54, São Paulo, 30, Palmeiras, faltando 5 e 34. Bom tempo, obrigado. Juta! 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 Ruta! Juta! Boa, boa! Vamos lá! Boa, boa! Vamos lá! Aplausos 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 Uparasse Aplausos 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 São Paulo Aplausos 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 Obrigado. Obrigado, Eliane. É sua simpatia. Não podemos parar não, galera. 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 Não, galera. Não podemos parar não, galera. Não podemos parar não, galera. Não podemos parar não, galera. Não, vamos lá. 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 Muito bem. Muito bem para você, amigo da Copa Sul-Americana de Basquete. A gente vai ter daqui a pouquinho a decisão do Sub-14 feminino. Daqui a pouco o Vini está ali pronto para os comentários do Daniel, técnico da equipe do Paraguai. Qual a principal característica da tua equipe? A principal característica da minha equipe é a velocidade, é marcação férrea, salida rápida e marcação pegajosa, habilidades. Pouca rotação, seis jogadoras. Seis somente. Tenho uma que está mais ou menos machucada, mas vamos aproveitar até a final. Bom jogo. Obrigado. Deixa eu pegar a Luciana aqui, rapidinho. E aí, Lu, preparada aí? Como é que é esse time aí com seis jogadoras? Três, mas muito rápido, muito rápido e um grande entendimento de jogo. Então é desequilíbrio e solta, desequilíbrio e solta. Então é contra-ataque e a gente tem um jogo diferente, né? Mas é um jogo bem perigoso, que é muita velocidade. Bom jogo. Obrigada. Vamos lá. Bom, vamos para o começo do jogo. Aqui no Clube Espera é a Copa Sul-Americana de Basquete. Vini está com a gente. Bom, Vini. As principais características das duas equipes nesta decisão do Sub-14. Bom dia, Vinícius. Jota, é uma honra aqui participar com você da transmissão. São características diferentes, né? Eu conversei com a Luciana antes do jogo e ela falou, enquanto o Bradesco, um time de tradição no basquete feminino, tem uma característica mais de força, são meninas mais altas, já o Porto Sarrônia é muito rápido, como o técnico deles falou. Eles forçam muito a marcação, marcação pegajosa, como ele bem disse, e saem rápido no contra-ataque. Vai ser legal demais ver essa diferença de características. Muito bem, estamos aí no comecinho do jogo, você está vendo. Por enquanto, 0 a 0. É Brasil e Paraguai. Últimos ajustezinhos aqui sendo feitos. Bom, Vini. É difícil você ver uma equipe com uma rotação quase zero, tem uma jogadora, com um banco desse. Porém, as informações que a gente tem, você acabou de falar, das características desse time paraguaio aí. Não vai ser moleza para o Bradesco, não. Com certeza não vai ser moleza, porque assim, é muita raça. Elas têm seis jogadores apenas, mas parece que tem dez, porque é muito esforço delas. Elas estão correndo toda hora, elas não perdem energia e com certeza elas não estão aí por acaso. Classificaram na final contra times muito fortes. Foi um campeonato de alto nível aí, feminino, sub-14 da Copa Sul-Americana. E elas classificaram com merecimento, superando brasileiras com rotação muito maior. O time da Adrianinha foi um deles que a gente viu. Então vai ser interessante demais ver como elas se portam nessa última partida, nessa decisão. Muito bem, vamos lá. Comecinho de jogo para você, decisão do sub-14 feminino. E você vem com a gente aí. É a movimentação no ataque da equipe paraguaia. É comecinho de jogo para você, ao vivo do Clube Speria. É a Copa Sul-Americana de Basquete. Categorias, várias categorias, masculino, feminino. Realmente um show de basquete. Muito bem organizado. Vamos para o jogo. 2 a 0, Bradesco na frente. Aí a chegada do Bradesco subiu. E a poste de bola vai continuar no ataque com a equipe do ADC Bradesco. É só começo de jogo, é decisão do sub-19. Você vem ao vivo aqui na GCS Esportes. Jota, vale destacar também que o Bradesco está desfalcado, né? Porque, como eu disse... Dois jogadoras, né? Eles são uma potência. Elas são uma potência do basquete feminino. Não estão na final, por acaso. Mas elas têm a Letícia e a Carol, que estão na seleção feminina sub-14, que vai disputar o Sul-Americano. E essas duas jogadoras também, que fazem muita diferença, vão jogar o campeonato da Junior NBA Mundial nos Estados Unidos, em Orlando, que acontece em agosto. Então, são duas jogadoras muito importantes. Mas, mesmo assim, o elenco do Bradesco é muito forte. Por isso que eles estão na final. Muito bem. Descendo aí o Bradesco para o ataque. Quem carrega ali é a Bia, a Beatriz. Faz a movimentação com o Gabriel. O Bradesco vai chegando, pinta o tiro, é para três. Toca no ar, a bola não cai. A briga pelo rebote. Aí subiu, toca no aro. Foi lá em cima a Constança. Aliás, é uma característica dessa garota aí. Diz que pega rebote nesse tamanho todo. Vamos ver. E vem o time do Puerto. Aí a tentativa, pisou na linha a jogadora paraguaia. Recupera aposta de bola o ADC Bradesco. Voltando 4 e 10 para fechar o primeiro quarto do jogo ao vivo para você. Copa Sul-Americana de Basquete Feminino do Sub-14. Olha que bela jogada ia fazendo ali a Bia. Só que na hora de tirar o 10 ficou no aro, né? Jogo nervoso no começo. A Constanza recebe. Fiorella. E aí saiu com a bola. Está marcando ali o Cauã Santos. Aliás, a arbitragem de hoje é com o Cauã Santos e o Edson Costa. Perdão, quem sinalizou foi o Edson, né? Aí recupera aposta de bola outra vez. A equipe paraguaia. 3 e 40 para fechar o primeiro quarto. Por enquanto tudo equilibrado, Vini. Tudo equilibrado. É normal nesse começo de jogo. Elas sentirem um pouco a pressão porque é uma decisão. Então alguns erros que elas não costumam cometer. Mas com certeza a partir do segundo quarto ou já no final desse primeiro período elas vão se soltando e a gente vai ver uma pontuação muito maior do que a que está agora. Aí a movimentação da Constanza. Pronto, vai lá. Já mete os dois primeiros pontos paraguaios. E é muita movimentação sem a bola desse time, né? Eles fazem a bola rodar. Com e sem a bola elas estão sempre se movimentando pela quadra e assim elas conseguem cestas fáceis igual essa daí. Aí a movimentação agora foi da Beatriz. Ela recebe de volta. Vai na armação da jogada. Vem a marcação. E aí jogou no vazio. O time paraguai tem poste de bola. 2 a 2 tudo igual para o jogo. A Luciana Tomazzini. Vamos fazer uma correção aqui. Na verdade com os dois pontos aqui. Ainda não está num lugar muito privilegiado para poder ver o placar. Mas o time paraguai vai vencendo por 4 a 0. É esse o placar correto. Bom Vini, deu para sentir alguma coisa nesse comecinho aí? Deu para sentir, né? Mesmo assim com a pontuação baixa, a gente viu muitos erros da equipe do Bradesco porque a equipe de Porto Sarrônia pressiona bastante, né? Elas são baixas, elas são velozes lateralmente. Elas se deslizam muito bem. E isso dificulta um pouco para bater bola no perímetro, para trocar passos no perímetro, porque elas cortam as linhas de passe. Igual você falou. A Constança, né? Ela pega rebote, ela está em todos os lugares da quadra. Ela rouba muita bola e sai no contra-ataque. Vini, vamos para o pessoal que ainda não te conhece. do teu trabalho no basquete aí, que é importante saber quem é o meu comentarista de hoje. Com certeza. Então, hoje eu tenho dois projetos. Eu estou no Camisa 23, que é página no Instagram, página no Twitter, que cobre de tudo do basquete, NBA, basquete brasileiro, seja profissional ou de base. E também estou no Twitter analisando um pouco mais a fundo a base e o basquete profissional, o basquete brasileiro no geral, né? No Vini Guimarães 32. E de resto, a camisa 23, que está indo muito bem, está crescendo. E eu agradeço demais pela oportunidade de participar aqui. Beleza, vamos embora. Vamos seguir que o jogo vai ser reiniciado aqui. O tempo pedido pela Luciana Tomazini. Técnica multicampeã também. Essa já tem uma história no basquete muito legal. Muito bem. Vem aí o time paraguaio. O Puerto vai ganhando por 10 a 0. Quem vem descendo é Constanza. Aberta aqui a Fiorella. Ela preferiu embaixo. Com a Chiara. Movimentação da equipe paraguaia no ataque. Constanza. Vai girando. Maria Fernanda. Outra vez com a armadora Constanza. Puerto no ataque. Vai pintar o tiro de 3, ó. Do meio da rua. Toca no ar. O Bradesco tenta ficar com o rebote. Aí vem a marcação. Bola presa. A seta tá virada pro ataque do Puerto. Portanto, o time paraguaio continua no ataque. Que mostra também o esforço dessas meninas, né? Elas não vão conseguir pegar muitos rebotes de ataque, mas quando as jogadoras altas do Bradesco pegam o rebote, elas estão sempre ali pra complicar a saída da transição. Lá vem o time paraguaio outra vez. Quem vem carregando é Fiorella. A tentativa é com a Maria Fernanda. Daí pra Constanza. Bate pra dentro. Boa jogada individual pra mais dois pontos da Fiorella Henriquez. E essa é a velocidade que a Luciana tava preocupada, né? Porque ela corta a jogadora. Falta um pouco mais de velocidade das jogadoras do Bradesco na ajuda. E ela consegue uma infiltração maravilhosa. Menos de dois minutos pra fechar o primeiro quarto. 6 a 0, Puerto. Sarronia. Time paraguaio andou a jogadora do Bradesco. O time paraguaio tem novamente a posse de bola. Você curtindo tudo ao vivo. Hoje dia de decisões. Você vem ao vivo com a GCS Sports. É a Copa Sul-Americana de Vasquetebol. Aí a movimentação da Fiorella. Aí a roubada de bola vem o Bradesco. A chegada, troca de passes. E aí embaixo da cesta acabou perdendo. Você tá vendo aí a Melissa. Começa lá atrás. Vamos armar o jogo. Começa com Beatriz. O tiro é pra 3. Toca no ar ou não cai. Não sai do zero ainda o Bradesco. Aí Fiorella. Puerto no ataque. Essa é Constanza. É o sub-14 feminino. É a final da Copa Sul-Americana. Essa é Fiorella. Tenta pra cá. Tenta pra lá. A Maria Fernanda se desloca. Boa jogada do time paraguaio. O Bradesco chega. Faz a leitura da jogada. Vai pintar a bandeja. Quem sabe sai do zero agora. É o que acontece. O Bradesco faz dois pontos. Ótima maneira de começar pontuando. Sexta fácil. Sair no contra-ataque. Pra tirar um pouco a pressão dessas meninas. E sair no placar. E agora elas estão no jogo de volta. Muito bem. Agora. Pra seguir a ordem. Bradesco 2. Puerto Saronia 6. Aí a movimentação da Maria Fernanda. Time paraguaio no ataque. Essa é Fiorella. Bradesco tenta tomar. Aí a movimentação com a Maria Fernanda. Teve estouro do tempo. Portanto a recuperação de bola pra equipe do Bradesco. Vem pro ataque. As características de todas as categorias das equipes do ADC Bradesco. É a marcação, intensidade, rotação muito forte. Isso desde o sub-14 até sub-19 que a gente acompanhou recentemente. Essa é a característica. Agora enfrenta uma equipe também que com seis jogadoras faz e complica né. Vini. Com certeza. Enfrenta uma equipe que tem essa característica como a principal. Não só isso, mas são defesas diferentes né Jota. Porque enquanto o Bradesco defende muito bem o Garrafão porque elas são altas e fortes. Mas o Sarrone defende mais o perímetro buscando roubar essa bola, buscando evitar essa infiltração que é tão forte do time do Bradesco. Jogo parado. Intervalo do primeiro pro segundo quarto. Por enquanto seis a dois. O time paraguaio na frente. Você vai ter uma sexta-feira de decisões aqui no Clube Hispéria. É o basquete da Copa Sul-Americana. Vini faz uma geral aí. Você está acompanhando. O que você achou dessa semana de jogos. Para chegar hoje nessa decisão. Começando aí pelo sub-14 feminino. Vamos começar parabenizando toda a organização da Copa Sul-Americana. Porque é sensacional a troca de experiência entre os times de outros estados. Agora com o Porto Sarrone de outro país também. É muito importante as trocas de experiência. Essa troca de padrão tático, padrão técnico, filosofia de jogo que é muito legal. Isso engrandece o nosso basquete brasileiro. Vou começar falando das próximas finais. No sub-12 a gente vai ter Palmeiras contra o Apagê. O Apagê é o único time do masculino de todas as categorias. Que não é um clube grande. Um clube tradicional como o Palmeiras-São Paulo. É o único time que conseguiu chegar na final. Então vai ser legal demais ver esse time contra o Palmeiras. Que é o time dos Xamelzinhos né. Todo mundo gosta, todo mundo conhece. Vai ser legal demais de ver. Os filhos do Xamel. Aliás o Xamel agora foi para o São Paulo. Foi para o São Paulo. O Xamel está no São Paulo. Os filhos estão no Palmeiras. O Xamel é corintiano. Vai vendo aí. É uma versatilidade de clubes de São Paulo maravilhosa né. Mas aí não tem assim. Rivalidade só dentro de quadro né. Porque fora todo mundo é amigo aqui. E é legal demais ver isso também. Porque os jogadores estão muito unidos. Eles ficam aqui no ginásio o dia todo para acompanhar as partidas. Isso com certeza não só une os grupos dos times. Mas também une os jogadores que são adversários também. Legal demais. Muito bem. Vamos para o segundo quarto da partida. Bora para o jogo. Vamos ver se o Bradesco reage aí né. Aí a saída de bola do Bradesco com a Beatriz. Lembrando que são quartos de oito minutos. Tá. Categoria sub-14 na Copa Sul-Americana. Aí a movimentação. Ameaçou ali. Júlia. Bola para três que toca no ar ou não cai. O rebote é do Bradesco. Ela começa tudo de novo lá para trás ó. Ó a Júlia de novo. Ajeitou o corpo. E agora deu o air ball. Não sei se essa é a melhor opção para conseguir desgarrar do placar né. Porque assim. Elas são altas. Elas tem que aproveitar o jogo interior. O jogo lá embaixo que elas tem um mismatch a diferença de altura. O arremesso se não tá caindo. Não adianta forçar. Ó quem recebe de novo é a Júlia Caroline. Aí ela faz exatamente o que o Vini falou. É isso que ela precisa fazer. E aí vai a quatro. Seis a quatro. Puerto na frente. Desce o time paraguaio. A Constança lembrou. Tem que passar logo né. Passar para o campo de ataque aqui. Ou quadra de ataque. Como queira né. Aí a movimentação escapou a bola. Da Fiorella Henriques. Ela recuperou. Trabalha com a Maria Fernanda. Ó a Fiorella de novo. Ela vai para a definição. A bola toca no ar e não cai. A bola é do Bradesco. A Júlia faz a ligação. O Bradesco puxa contra ataque. Ela vai para a definição. Sofre a falta. A tentativa era da Melissa. Estamos com seis e cinquenta e quatro para fechar o primeiro. Aliás o segundo quarto. O primeiro tempo do jogo. Está posicionada no lance livre a Melissa. Acho que a Melissa foi a menina do desafio né. Estava acertando tudo. Agora não caiu. A gente teve um show do desafio internacional né. Pois é. Muitos lances livres acertados. E legal demais né. Porque assim. O basquete brasileiro a gente sempre sofre com isso né. As seleções nacionais. Muitos lances livres errados. A gente está vendo exemplos de duas meninas aí. Que foram espetaculares nos lances livres. Vem chegando tentando responder a equipe do Puerto. E já com. Já responde. Responde rápido. Vai a oito. Oito a cinco. Time Paraguai na frente. Três pontos. Essa movimentação é da Beatriz. Boa a bola hein. A tentativa. Com a Gabriele. Ficou no ar. Mas recuperou. O Bradesco. Luta muito ali a Melissa. Júlia. Outra vez ela vai para três. Agora sim. Agora calibrou Vini. Trabalharam a bola. Já estava acabando o tempo né. Cinco segundos no relógio. Bola livre. Ótima seleção de arremesso. Que caiu agora. Movimentação do time Paraguai. O jogo está empatado. Faltando seis minutos para fechar. Este segundo quarto do jogo. O Cauã está sinalizando aí. Que a poste de bola é paraguaia. Com a Fiorella na saída de fundo de quadra. Não sabe o que fazer ali a Fiorella. Achou embaixo da cesta livre a Constância. Que falou. Estou tão livre. E acabou errando. Bola vai direto para fora. Permanece com o poste de bola. A equipe do ADC Bradesco. Mas vale destacar também. A movimentação da Constância né. Esse backdoor que ela faz muito bem. E acaba batendo na velocidade. As marcadoras do Bradesco. Muito bem. Friozinho. Razoável. Estava muito mais frio de manhã. E aí o Bradesco também vai lá. E mete ponto. Bradesco vai a 10. Constanza. O problema é saber. É simples. Se o time paraguaio vai aguentar né. Como tem aguentado com seis jogadoras apenas. E o Bradesco tem uma ótima rotação. Então. Esse é o grande. Tem aguentado. Mas esse é o último jogo né. Então já pesa mais. Desgaste demais né. Desgaste das outras partidas. Mas também pesa muito o coração né. Pois é. A vontade de querer vencer. Título internacional. Título internacional sendo o único time fora do Brasil. Pois é. Seria uma surpresa maravilhosa né. A gente não tem esse orgulho de querer que o brasileiro ganhe. Seria legal demais para o campeonato. Isso com certeza em grande seria a competição. Aí chuta a converte. Chega a nove. Vai para mais um lance. E outra vez ela mete lá dentro. Tá treinadinho hein. Empata o jogo 10 a 10. Aí você tá vendo a movimentação. Do Bradesco no ataque. Da Beatriz. A Bia. Trabalhando com a Melissa. Ela vai lá dentro. Só que escapou a bola da Melissa. Ficou de graça para o time Paraguai. O Puerto. Sarronia. Tem aposta de bola. Aí Constanza. Quando ela lembra de passar ali ela vem com tudo. Tenta furar. Rasgar a defesa. Converte dois pontos. Sexta e falta Vini. A velocidade também é concentração para receber o contato. Absorver esse contato. E ainda conseguir finalizar na tabela para depois fazer dois pontos. E abrir possivelmente três pontos de diferença agora. Tá posicionado ali para o lance de bonificação Fiorella Henriques. Pode levar o time a 13. É bem treinado esse time Paraguai. Não é uma não. Todas elas são bem treinadas. Calibrando a mão aí. Vem descendo outra vez a Bia. Bola para o lado para a Melissa. Movimentação com a Júlia. Tenta furar ali a defesa. Vai na jogada individual. Mas mete um air ball. A bola vai para fora. Teve toque paraguaio. E a saída em fundo de quadra é com a Gabriele. Vai daí. Ameaça a chutar. Ela vai para três. Toca no aro. Não cai. O rebote é do Bradesco. Embaixo da cesta converte a Melissa. E aí é onde o Bradesco vai levar a vantagem né. Então se for para ter um arremesso de perímetro. que as pivôs lá perto da cesta forcem nesse rebote para conseguir pegar e fazer os dois pontos fáceis. Olha. Quase que a Fiorella Henriques. Olha. Já tomaram a carteira da Beatriz. Lá vem. Quiara. Toca no aro. Não cai. Briga pela posse de bola. Ela chega na Fiorella Henriques. Daí para a Fiorella. Sim. Duas Fiorellas na equipe. Aí a camisa quatro. Cinco segundos. Vai estourar o tempo. Ninguém chutou. Vai tentar definir agora. Estourou. O tempo para o ataque. A posse de bola é do ADC Bradesco. Permanece 13 a 12. Um ponto a diferença. Um ponto é a vantagem paraguaia Vini. Um ponto é a vantagem paraguaia. Como já tinha dito. O jogo melhorou demais no segundo quarto. As meninas se soltaram. Cada uma com a sua característica. E assim. Promete-se assim. Até o final né. Porque. As duas melhores equipes do campeonato. As duas que se enfrentaram. Um jogo muito equilibrado. Que o Sarrone ganhou. Na fase de classificação. E com certeza o Bradesco. Vai vir para a revanche. Agora na decisão. Aí você está vendo o Bradesco. Na tentativa do ataque. Uma, duas vezes. A bola é paraguaia. A movimentação é da Constanza. É a chegada do time paraguaio. Aí a movimentação. Lá vem o Paraguai. É o basquete. É a raiz. Temos que seguir. Aí a Fiorella. Constanza. Bola ao lado para a Fiorella Henriquez. Aí o Bradesco. Estamos com dois e trinta e três. Aí você está vendo a equipe do Puerto descendo. Pouco mais de dois minutos para fechar esse segundo quarto. É decisão do sub-14 feminino. Copa. Sul-Americana de basquete. Lá vem tiro. Audaciosa. Chiara mete mais dois. E é o primeiro arremesso de fora dessa equipe do Paraguai, o Puerto Sarronia. A gente vê elas forçando muito na velocidade, batendo no corte e finalizando lá perto. Bom para a confiança delas no arremesso de fora para poder abrir um pouco mais o jogo. Muito bem. Recupera a posse de bola do time Paraguai. Um e quarenta e nove. Para fechar este segundo quarto do jogo. Aí você está vendo a descida outra vez da Constanza. Sempre na armação da jogada. Constanza. Bola ao lado para Henriquez. A Fiorella Henriquez. Essa é a Fiorella. Vai do meio da rua para três. Toca no ar. A bola não cai. Recuperação do Bradesco. Foi lá. Tomou. Brigou. A bola é Paraguai outra vez. Aí Constanza. Tenta bater para dentro. Toca no ar. E aí continua com o poste de bola o Paraguai. Aí você está vendo. Vem o tiro do meio da rua. Chora e cai mais três pontos. Eu acho que foi a Constanza do lance livre, né? É. Da tiarinha que matou todos os nances livres. A mecânica de arremesso dela é muito boa. E a gente viu agora na bola de três. Aí você está vendo a movimentação da equipe. Do Bradesco. Já tomaram a carteira dela. Já ligou o contra-ataque. Vem a Constanza. E aí perdeu. E tem falta. A falta da... Deixa eu ver se foi a Chiara ou foi... Foi a Chiara. Fez falta no ataque. Aí descendo de novo o Bradesco. Aí Beatriz. Constanza na marcação. Vai girando a equipe do ADC Bradesco. Quem recebe é a Júlia. Essa é Melissa. Foi para a definição. O rebote é Paraguai. Aí você está vendo a Liz. Isso que não apareceu muito no jogo está aí. Olha só. Subiu. Constanza tentou e perdeu. Vem puxando o contra-ataque. Vem o Bradesco. E aí alguém precisa definir. Quem tenta é a Melissa. Perde. Outra vez. Júlia. Perde embaixo da cesta. São bolas que não podem ser perdidas. Não podem ser perdidas. Principalmente numa final. E sendo essa a característica do tipo do Bradesco. De pegar rebote. De estar lá dentro. E ser dominante dentro do garrafão. Bom. Final do primeiro tempo. Do segundo quarto. Vamos ter aí cinco minutinhos. Para começar a análise do meu caro Vinícius. O Vini. E aí Vini. É o que estava esperando. Equilíbrio. Velocidade. Marcação. E aquela incógnita que a gente vai saber agora no segundo tempo. Se vai aguentar esse time de Puerto Sarroia. Se vai aguentar. Sem rotação quase nenhuma. Tem uma jogadora só para trocar. Era o que a gente estava esperando. Puerto Sarroia. Um time com uma rotação mais curta. Mas que compensa demais na velocidade. Na intensidade da defesa do perímetro. Estão roubando muitas bolas. Saindo no contra-ataque. E principalmente. Cortando as jogadoras grandes do Bradesco. Indo lá dentro. Finalizar. Elas estão conseguindo muitos pontos. Por meio desse tipo de corte. E o Bradesco. Eu acho que elas estão um pouco mais nervosas. Não estão trabalhando tão bem a bola no ataque. Mas. Forçando esse jogo. Lá dentro. Quando elas começaram a jogar com o jogo interior. Começou a fluir. Começou a aparecer alguns arremessos de fora também. Então eu acho que é por aí que o Bradesco tem que. Tem que investir o seu jogo. Mas. Jogo equilibrado. A gente com certeza vai ver isso. Até o final. E essa é a grande questão. Será que elas vão. Sentir esse desgaste para o segundo tempo. Vão manter essa intensidade inacreditável. E levar o título. Vamos ver. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Trevalinho rápido. Daqui a pouco a gente volta. Para o segundo tempo. De por enquanto. O Bradesco tem. Doze. Conferindo aí. Doze. Dezoito. Para a equipe. Do Puerto Sarroia. Daqui a pouco a gente volta. Fique ligado aí. Doze. 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 E aí 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 Muito bem, estamos de volta Olha, chega ali na Júlia Ela tenta a jogada individual Se ela usa a tabela, acho que teria sido mais fácil Tentou direto, a bola não caiu, deu airball Quem segue com a poste de bola é a bola, olha só, olha só, rasgou a defesa do Bradesco e pega o rebote, a equipe paraguaia, Fiorella, aliás, Fiorella e Henriquez, faz o giro, vai lá dentro, boa jogada individual, só que não cai a bola, aí a Beatriz E aí 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 Recupera a bola, recupera a bola, recupera a bola, recupera a bola, a equipe do Bradesco Ao vivo pra você E lá vem a Constância Outra vez, rasgou a defesa do ADC Bradesco, meteu mais dois pontos lá dentro É lá e cá, hein, Guilherme? A Constância usa muito bem esse jogo de semi-transição Quando você chega no ataque, o outro time já tá se posicionando, mas não tá totalmente preparado pra defender Ela infiltra, corta as jogadoras e já finaliza com pouco tempo de posse de bola Aí você tá vendo a movimentação Com a Melissa, ameaçou, trancaram a porta pra ela Olha como joga, joga demais essa defesa paraguaia Beatriz, vai estourar o tempo, alguém tem que definir Usa a tabela e converte dois pontos, boa jogada ali da Júlia Aí a movimentação O time paraguaio com Fiorella Vai trocando bola, o time paraguaio Fiorella, do meio da rua Chuta! Bolaça de três E ela sai comemorando porque foi uma bola espetacular No estouro do crinômetro Boa defesa do Bradesco, mesmo assim eles conseguiram a bola de três É um time consciente, né? Obediente, taticamente Pode prestar atenção, o jogo inteiro É entrega total Fiorella E olha que esse time do Bradesco também Não é mole não, viu amigo? Aí você tá vendo a movimentação com a Constanza Ela faz a inversão A bola chega até a Fiorella Henriques Ela faz, tenta a definição individual Tomaram a carteira outra vez E vem bola pra três Bobiono O rebote de novo é do time paraguaio Tá sentindo A minha impressão que o time do Bradesco tá sentindo esse volume Do time paraguaio E lá vem bola do meio da rua Quase que cai Se cai essa também, né Vini? Aí Aí não Aí já dá o título, né? Aí não tem jeito 23 a 16 4 e 29 pra fechar o terceiro quarto É a decisão do sub-14 feminino Copa Sul-Americana de Basquete Aí a saída de bola Lá vem tiro pra três Outra vez Ó, tocou no ar E elas são assim A confiança tá lá em cima, né? Da jogadora das paraguaias Então, é o que você falou, Jota Eu acho que assim Quando um time vem com muita intensidade Quando um time vem com muita intensidade A outra equipe pode responder de dois jeitos Ou iguala essa intensidade Responde muito bem Ou fica um pouco intimidado Eu acho que nesse momento O Bradesco tá um pouco intimidado E a confiança das paraguaias tá crescendo demais Vamos ver como que isso reflete no último quarto, né? Chegando outra vez Olha só o time paraguaio Outra vez, mais dois pontos Maria Fernanda Leva o time a 25 pontos Jogo parado, tempo pedido Bom, Vini, tem que parar o jogo mesmo, né? Abriu nove agora E quantas cestas a gente já viu desse jeito, né? É o backdoor, é a movimentação sem a bola É uma consciência de jogo muito interessante Que o técnico do Paraguaio conseguiu instalar Implantar nesse time do Puerto Sarronia Muito legal de ver mesmo E é isso que a gente gosta de ver No campeonato sul-americano, né? Na Copa Sul-Americana de Basquete Esse intercâmbio de informações De experiências De filosofia de jogo Que com certeza Independente de quem ganhar aqui Vai agregar demais pra todas as equipes adversárias Do Puerto Sarronia Principalmente o Bradesco Que enfrentou eles aí duas vezes Muito bem Tempo foi pedido A Lu vai tentar Ajustar a equipe aí Pra ver se recupera Tempo? Tem Basquete? Tem Mas precisa começar a acontecer o seguinte agora Parar de cair do Paraguai E começar a cair do Bradesco Senão vai ficar complicado Se começar a abrir muito Fica difícil, né Vila? Fica difícil demais Eu acho que o que falta mais agora É nem a técnica Nem a fundamento É mais emoção É mais intensidade É entrar pra ganhar mesmo E eu acho que isso É trabalho da Lu Que com certeza Tá buscando isso, né Mexer com as meninas Pra que elas Entrem em quadro com intensidade E igualem essa intensidade Do Paraguai Do Puerto Sarronia Deu pra ver o preparo Das meninas paraguaias Exatamente no desafio, né Enfrentando um time brasileiro Aqui no Brasil A sequência de lances livres E ela não se abalou Foi metendo bola Foi metendo bola Foi metendo bola E parece que A gente tá vendo a quadra ali Vambora Tem que ser intenso Mas tem que ter foco, né Não pode ser Com certeza Não pode pesar o braço Olha a tentativa do Bradesco Tá marcando uma Bola presa E a seta tá virada Pro ataque paraguaio Deixa eu ver se é isso O Cauã vai lá ver É, ele tá dizendo Que a seta deveria Tá virada pro outro lado Acho que é isso E ele inverte ali A posse de bola Vai pro ADC Bradesco Vamos lá Saída em lateral Aí a chegada da equipe do Bradesco Aí a chegada da equipe do Bradesco Outra vez Chegou ali Ali estentou E conseguiu tomar A posse de bola Pra equipe do Puerto Saronia Que vai disputando a final No sub-14 feminino Você acompanha ao vivo Portas possíveis da Constanza Que tá cortando todo mundo do time do Bradesco E depois ela ainda troca de marcação Pra contestar o arremesso No estouro do cronômetro Muito boa marcação É disso que o Bradesco Precisa pra virar o jogo Aí você tá vendo a movimentação Outra vez Tentativa do Bradesco Essa aí é a Ingrid E jogou no vazio Ficou de graça pra Constanza E vem contra-ataque Vem com velocidade Falta Sexta e falta Converte a Fiorella Henrique E sofre a falta Tem um lance de bonificação É muita velocidade Desse time do Paraguai E como ela Controla o corpo Ajusta o corpo Pra receber esse contato E mesmo assim Tem equilíbrio Pra finalizar Bonita demais A sexta da Fiorella Henrique E ela vai pra um lance livre De bonificação Com 2,55 Pra fechar o terceiro quarto Ela chuta Toca no aro Não cai Aí Beatriz A esticada de bola Boa Era boa jogada Do Bradesco Até que Eu não entendi Porque assim Era uma situação De 2 contra 1 E a marcadora A marcadora do Paraguai Acabou priorizando o passe Marcar o passe Ela poderia ter batido Pra dentro Acabou não percebendo isso Então permanece aí 27 e 16 A vantagem agora É de 11 pontos 2 e 32 Para fechar Comete a violação A jogadora Paraguai Bradesco recupera Aposta de bola Bia Ou Beatriz Lá vem ela Olha a marcação Como funciona O tempo inteiro Do Paraguai Marcação lá em cima Lá em cima Aí tem dificuldade Pra sair ali Já tomar de novo Recupera o Bradesco Beatriz Junta Toca no aro O rebote é do Bradesco Insiste no aro Agora é Fiorella Aposta de bola Paraguai Aí a Henrique Bola na Constanza Essa é Fiorella Quem recebeu Foi a Maria Fernanda Devolveu pra Henrique Mais dois pontos Mais dois pontos Paraguaios Quem disse que as baixinhas Não podem fazer movimento De pivô ali embaixo Né Jota É só ter o fundamento O Bradesco tá se vendo aí Numa sinuca de bico Quero ver sair disso Já foi lá pra me responder A Júlia A Júlia É quem tá chamando A responsabilidade Fazendo direitinho Esse corte Se aproximando da sexta Pra finalizar Aí você tá vendo Constanza Fiorella Aí é Henrique Tentativa Aí o Bradesco Vem de novo Vem pra cima Vem o tiro pra três Toca no ar Uma bola de três Ajudaria muito o Bradesco Voltar pro jogo Com certeza Poderia ser um ponto de virado Uma bola pra dar moral pra equipe Aí recebeu a Melissa E aí deixou escapar Perde mais um ataque O ADC Bradesco Aí ficando complicado né Jogo parado Tempo pedido Pelo técnico Daniel Henriquez Será que a Fiorella É filha do Henriquez? É que Henriquez no Paraguai É mais ou menos o Silva No Brasil É um sobrenome comum né Muito comum Mas ali eu acredito Que assim Quando um time É tão conectado Com o técnico Assim a ponto de ser Tão obediente Taticamente Todas ali são filhas Do técnico Porque Tá falando bem hein Vini É uma proximidade né É uma intimidade Muito grande Que eles tem Porque com certeza Ali é uma família né Elas são muito conectadas Entrosadas demais E o técnico Intenso Muito intenso A primeira partida Que eu vi delas Na Copa Sul-Americana Eu fiquei impressionado Com a intensidade Dele gritando Chamando E elas correspondendo Taticamente na quadra Muito bem Nós estamos com 44 segundos Para fechar o terceiro quarto O jogo está O jogo está 29 e 18 11 pontos à frente Não tem bola de 10 pontos Tem que ser Marcação Intensidade Tirando a diferença Vai ter um quarto inteiro Para fazer isso Vini É tem que ter uma consistência Ofensiva né Eu acho que na defesa Elas conseguiram encaixar um pouco mais E cortar Tirar um pouco dos cortes Da equipe de portas Sarrônia Mas no ataque Elas ainda precisam Se encaixar um pouco mais Eu acho que assim Elas podem manter Essa desvantagem De 10 pontos Manter ali Até os 5 minutos finais Para dar o bote Então não precisa cortar Logo de cara né Não precisa ter essa pressa Essa afobação Porque isso pode custar caro E aí Sarrônia abre Uma diferença muito grande Que não dá para virar depois Muito bem Vamos lá 44 segundos Para terminar Este terceiro quarto Ao vivo para você Aqui do Clube Speria É a Copa Sul-Americana De Basquete E lá vem o time Paraguai E tem mais um ataque ainda Para poder abrir né Aí é Constanza Está aberto aqui A Enriquez A Fiorella Enriquez Outra vez Constanza Se movimenta E recebe a Fiorella Constanza 4 segundos Ela vai para 3 Ela vai para 3 Toca no ar Não cai Aí tenta ali Uma passagem A Beatriz E vem colado nela E vem na marcação A Constanza Será que dá? Olha o Bradesco chegando Faz o giro Mete lá dentro Dois pontos Esse é o jogo Esse é o jogo Que o Bradesco tem que buscar Sextas fáceis Aproveitando o mismatch Ótimo passe ali No garrafão Para ela fazer a sexta Lá vem a tentativa Fim de papo Termina o terceiro quarto E aí entra naquilo que eu falei Vini São oito minutos Que é o que tem em cada quarto Da sub-14 feminino Para que a equipe do Bradesco Faça essa jogada consciente Que faça a marcação Duas marcações bem feitas Ela volta para o jogo Aí tem que ser eficiente na pontuação Ela volta para o jogo E a gente sempre levantando Aquele mesmo ponto A rotação do Porto Sarrone Eles foram de seis jogadoras Elas conseguiram manter Elas conseguiram manter a intensidade Nesse terceiro quarto Mas se o Bradesco puxar um pouquinho mais Eu estou curioso para ver Como vai ser esse final de jogo Principalmente porque Se o Bradesco encostar no placar O momento muda completamente Quem vai estar com o mural Vai ser o Bradesco E as meninas do Porto Sarrone Vão ter que segurar Vai ser bem legal de ver esse jogo Esse finalzinho de jogo Que vai custar a medalha Para alguma das equipes Muito bem Aí a Luciana Tomazini Está ali No bate-papo Com suas comandadas Do outro lado Daniel Henriquez O técnico paraguaio Acertando a sua equipe Ajustando ali O que ele acha ainda Que precisa fazer Para sair com o título Aqui da Copa Sul-Americana Sub-14 E vamos lá Vini, você tem a sequência Depois das finais Já sabe Dos próximos jogos Os próximos jogos O Sub-12 Vai ser Palmeiras Contra a Apagê Time de Guarulhos Sub-13 Vai ser um clássico Palmeiras e São Paulo E o Sub-14 Vai ser São Paulo e Espéria Três jogaços Jogaços Muito bem Mais desse intercâmbio Sensacional Ainda equipes De outros estados Minas O Minas Tênis Clube Vai vir no Sub-16 Equipes do Rio de Janeiro Distrito Federal Vai ser bem legal De ver esse intercâmbio Está rendendo muito Está bem legal De ver Vamos lá Vamos para o último quarto O quarto E o último quarto Pelo menos a gente espera Que seja Ou não, né Sem prorrogação Vamos embora A posse de bola É a paraguaia Quem sai com ela É Fiorella Henriquez Bradesco Vem marcar aqui Aí a Constanza Tenta dar Pressão na marcação Bradesco Kiara Essa é Fiorella Bradesco subiu a marcação Vai girar Girou para cá Girou para lá Trabalhou para trás Constanza recebe Fiorella Henriquez É muito consciente O time paraguaio A bola não cai Mas de um rebote É paraguaio E vai ter bola presa Certeza E a bola é do Bradesco A seta está virada Para o ataque do Bradesco E elas não se desesperam A gente viu O Bradesco subindo Um pouco a defesa Maquiando acima Da linha de três pontos Mesmo assim Uma tranquilidade gigantesca Das meninas paraguaias E tem um probleminha Que precisa avisar As meninas paraguaias Elas já sabem, né Não pode machucar Se machucar Fica só cinco, Vini Aí complica Fica só cinco E tem que tomar cuidado Com as faltas também Porque aí vai ser Cinco contra quatro É, pois é Mas elas são muito conscientes Parabéns, olha Eu sou fã do ADC Bradesco O trabalho que é realizado lá As vitórias Os títulos conquistados Pelo Bradesco E hoje está buscando Mais um aqui É um time brasileiro Mas o time paraguaio Está de parabéns É um time que veio Com seis jogadores A gente já falou isso Várias vezes E é aplicadíssimo Taticamente E eficiente Dentro da categoria Sub-14 Com certeza E eu chequei Na nossa transmissão E a gente tem Muita audiência paraguaia Os pais As mães Dessas meninas Que estão acompanhando E estão torcendo Pelo título Muito bem Muito bem Você acompanhando O basquete feminino Ao vivo Direto aqui Do Clube Espéria Para mais Dois pontos E para o jogo Daniel Porque o Bradesco Põe a cara 29-22 Espera aí Vamos aproveitar Esse tempinho Para dar um abraço Aos amigos todos Olha Tem gente aqui Diogo O Campeoto Perguntando qual o jogo É o subfinal Do sub-14 O Gabriel Anjos Está com a gente O Marcão Basquete Está com a gente Ele está perguntando Vale para qual competição A Copa Sul-Americana De basquete O Pedro Signorete Tem ninguém Na ranta Tem Estou aqui Eu acho que foi na hora Do intervalo João Luna está dizendo Cadê o Jota Esse aqui é o começo Está bom gente Está valendo Felipe Savani Bradesco O time para ganhar o final Beleza Julio Lopes Está com a gente Mayerlen Franco Vamos lá Bigfoot Pessoal acompanhando No bate-papo Guadalupe Garay Também com a gente Para todos Que nos acompanham Um grande abraço Obrigado pelo carinho Da audiência de sempre Hoje Uma decisão internacional Na Copa Sul-Americana Brasil e Paraguai ADC Bradesco Contra Puerto Sarronia Vambora Vamos para o jogo Vai receber o elogio aqui Está bacana Agradeço demais O elogio E vamos que vamos O João Luna É nosso Fiel Internauta Telespectador Muito obrigado 6 e 37 Para fechar Vamos ver agora Lá vem o Paraguai Com Fiorella Henriquez Foi ver Ela puxou toda a marcação Para ela E deixou a Maria Fernanda Livre Mas o Bradesco Está fazendo bem Essa leitura Boa finta Realizou a Beatriz E vai para cima E vai para dentro Ameaçou a definição Começa lá atrás A bola chega Na Júlia Caroline Olha a Júlia Muito curtinho A bola não cai Aí a movimentação Como eu disse É raiz Vamos embora Mais raiz que isso Impossível Olha a movimentação Para mais 2 Chorou e não caiu A bola da Liz O Bradesco Tem mais uma oportunidade Diminuindo a diferença 29 a 22 A diferença caiu para 7 A boa jogada Vem tiro Ela já deu para ver Que é ser bom Maria Fernanda É contra ataque Só que se fecha o Bradesco Ela vai segurar É mais agressiva Aí a Fiorella Henrique Mais 2 pontos Paraguaios E como ela vem Na velocidade Ela encontra a defensora Tem a habilidade De acalmar um pouco Desacelerar Contornar ela Abrir a passada Para finalizar Sensacional E aí entrou Para o jogo A Chiara Foi descansar um pouquinho A Maria Fernanda E não parece cansada Esse é o ponto Será que elas estão Cadê não estão É muita energia Aí a movimentação Agora Quando a vitória Já perdeu a bola O Bradesco E vem contra ataque E é com a Constanza Ela vai lá Toca no ar Não cai A bola me parece Que é do Bradesco E é isso aí Posse de bola Para o Bradesco São 5 minutos Para tentar Virar o jogo O ADC Bradesco Aí você está vendo A Julia Caroline Tentou fazer o giro Ali a outra A Julia Mas a bola foi para fora Mas é esse jogo delas Elas rodarem a bola No perímetro Ter a pivô Ali no garrafão Abrindo a mão Abrindo o braço Para receber essa bola Gostaria um pouco mais Dela forçar esse jogo Dar umas trombadas ali Na defensora Que é mais baixa E chegar mais perto Da sexta Para finalizar Aí você está vendo A chegada outra vez Do time paraguaio Tentava ali bandejar Fiorella Henriques E vem descendo o Bradesco Tenta puxar contra-ataque Vai furando toda a defesa Aí na hora de definir Não deu certo não Mas tem falta marcada Falta em cima da Gabriele Para você ter uma ideia É a primeira falta Da jogadora paraguaia Para você ver como é que eles Marcam e não fazem falta É muito Dedicado E é muito Ciente do jogo Esse time paraguaio E é muito difícil né Porque quando você marca Tão fisicamente Igual elas estão fazendo Alguma faltinha Vai ser cobrada Mas não Elas estão perfeitas Roubando bola Na linha de passe Forçando o erro De pisar fora da linha De andar com a bola Porque assim Elas são muito rápidas Elas são muito intensas E até agora né Faltando menos de 5 minutos Para acabar a partida Elas continuam na mesma intensidade Tentativa do Paraguai O Bradesco toma Pode voltar para o jogo Vai do jeito que vai né Gabriele Bola do meio da rua Era a bola que elas precisavam Jota Júlia Caroline Três pontos Vini Era a bola que elas precisavam Elas estão completamente no jogo Faltando 4 minutos E o ginásio se inflama Porque a maioria Obviamente está torcendo Para as brasileiras Cai para 4 a vantagem Aí você está vendo A Constanza E vem o Bradesco Vai dar certo ainda Vamos ver se dá Beatriz Conseguiu Aí você está vendo A bola na Júlia Caroline Embaixo da cesta Tocou no ar Não cai Dois pontos E a falta O Bradesco está no jogo Melissa Convert Vai ter um lance de bonificação É uma bola de três Aí depois é a roubada Na porta seguinte Depois o rebote ofensivo E a falta E sexta O momento é todo do Bradesco Vamos ver como que as Paraguaias vão reagir Se elas conseguem Segurar e administrar Essa liderança Eu acho que está certo né 31-29 Deixa eu ver se não está Se não está em uma posição Muito privilegiada aqui Mas eu acho que é isso Olha o lance de bonificação Toca no ar Não cai O Bradesco pega o rebote No ar Outra vez A tentativa da Júlia A bola é para três Ficou curta demais Deu para ver na saída né Está coitada da torcedora ali do Bradesco Está se acabando na grade ali Está torcendo demais Olha só Olha o Bradesco Falta Ah estourou o tempo Foi falta ou não A bola é Paraguai Perdeu a chance de empatar o jogo O Bradesco Agora 31-29 Puerto Sarroia na frente É essa torcedora aí que está se acabando Você está vendo aí na tela Está torcendo demais né Está ajudando o time Exato Aí você está vendo a descida da Constanza Vai para a Fiorella Enriquez Fiorella Constanza Aí a tentativa Paraguai Cinco segundos O tiro vem do meio da rua O rebote é do Bradesco Está no jogo o Bradesco Quase perdeu Deu certo ainda Beatriz Está faltando aquela definição Vamos ver Pode voltar Pode voltar para o jogo definitivamente com empate A bola é para três Toca no aro duas vezes E a bola é Paraguai Fiorella Fiorella Enriquez 2 e 23 para fechar o jogo Fiorella Pede aí ajuda E vem receber a Enriquez Ela vai lá dentro Sempre na definição Sexta e falta Que jogo E a Gabriela acabou pagando pelo erro dela né Ela foi roubar a bola Acabou não conseguindo tirar esse passe E aí a Fiorella Que estava sendo marcada pela Gabriela Acabou recebendo sozinha Bateu para dentro E aí de novo Ela recebe a falta E faz a sexta E aí a Lu tem que parar o jogo A Luciana parou Porque nós temos agora 2 e 8 para fechar o jogo A vantagem que tinha diminuído Voltou a 5 pontos E agora Vini É aquela história Não tem bola de 5 Tem que ter De novo Voltar a marcar E tentar recuperar esse Espaço perdido aí Vini Tentar evitar os erros né O Bradesco acabou pecando Por muitos erros bobos Erros de passe Não só de passe Mas também das meninas Não conseguirem segurar a bola Agora não tem espaço para isso Se elas quiserem tirar uma defesa De 5 pontos Solta em 2 minutos Elas tem que ter essa consistência No ataque Rodaram a bola É verdade isso Elas rodaram a bola Na última posse muito bem Resultou numa bola de 3 Fácil Pegaram o rebote Que não conseguiram converter Precisa dessa tranquilidade Para finalizar Principalmente agora Nos últimos 2 minutos Que prometem demais Jota Muito bem Você acompanhando Ao vivo Final do sub 14 feminino Da Copa Sul-Americana De basquete Vamos lá Agora é para valer Agora amigo Não tem mais Chororô né Agora é decisão O que todo mundo queria No final de jogo É emocionante Que todo fã de basquete Gosta de ver Agora é o momento Vamos embora Para o jogo Está sentindo Ali me parece Que ia a mim Está sentindo A constanza É a constanza Que é Tem sido a principal Jogadora do time E ela está sentindo E voltou para o jogo Voltou para o jogo E é a armadora Que conduz mais o time Sabe a importância Que tem para o time Demais E esses 2 últimos minutos Vai sentir um pouco De dor aí Mas com certeza Vai valer a pena Ela está num pé só Vamos ver Se vai aguentar A constanza Ela está com uma cara De dor enorme Pois é Bradesco no ataque Vai tentar tirar a diferença Vamos ver Vai lá para a definição A bola toca no ar E não cai Permanece 34-29 Linda a bola da Beatriz Ela corta para um lado A defensora fecha a porta Ela usa o recurso De passar a bola Por trás das costas Para cortar de novo Para o outro lado E aí finalizar Quase consegue a falta E a cesta Vamos lá Bradesco chuta e converte Tem que ficar vigiando Não é Vini 34 a 30 Toca no ar Não cai Olha a briga pelo rebote É do Bradesco Ela vai para a definição Toca no ar Acho que teve precipitação Nessa bola Podia trabalhar um pouquinho Mais Tinha tempo Um minuto e meio Para acabar Aí você está vendo A Constanza Vai para a definição A bola toca no ar O rebote é do Bradesco O ADC vem para cima E a marcação vem aqui Vem em cima também Olha lá Olha a Constanza Machucada e tudo Bandejou Dois pontos Dois pontos da Constanza Um minuto e oito Para fechar Que passo que deu Agora o time paraguaio E esse lance Esse lance retrata Tudo que foi o campeonato Desse time paraguaio Do Puerto Sarronia Porque a Constanza Machucada Sentindo o tornozelo Mesmo assim Ela vai lá No ataque dela Ela poderia ter voltado Para a defesa Ela continua pressionando Ela rouba o passe Ela intercepta um passe Difícil E consegue finalizar O contra-ataque Sensacional Muito bem Um e oito Para fechar A vantagem é de seis pontos A Lu Luciana Tomazini Vai tentar arrumar o time Para buscar É possível Claro Um minuto de basquete É muito basquete O problema é enfrentar Esse time paraguaio Que a bateria não acaba nunca Não precisa ser uma bola de três Claro que é uma diferença De duas posses Mas se conseguir uma bola fácil Embaixo da cesta No começo Seria o ideal Vamos lá Vamos ver se o Bradesco consegue Seis pontos à frente O time de Puerto Sarroia Sarroia Perdão Vamos lá Vamos lá Para a saída de bola Para a equipe Saída de bola Para o Bradesco Quem sabe Vamos ver Você está vendo aí o Cauã Que vai autorizar Esse finalzinho de jogo Um minuto Um pouquinho mais de um minuto Um minuto e oito Vamos lá E a marcação Veio aqui em cima Quem achou que ia ter moleza Agora no finalzinho Olha só Vem carregando Beatriz Se errar Jogada Complica a vida Do Bradesco Vem o time paraguaio Aí a Constanza Lá vem ela 47 segundos Vem o Paraguai Vai se aproximando Do título da Copa Sul-Americana Pois embada o braço Usou Experiência E olha quem pega o rebote Vai para o tiro Não cai A bola é do Bradesco E aí bola presa E a bola é Paraguai A seta está virada Para o ataque do Paraguai E quando o jogo Está no momento Mais importante Quem é que pega O rebote ofensivo Porto Sarronia As mais baixinhas Ali se virando No meio das grandalhonas Aí a movimentação Com posse de bola Paraguai A Constanza 25 segundos A Constanza Acalmando o jogo Ela tem muito essa noção Ela fez Literalmente Aquela jogada Pôs a bola Embada o braço Olha só E a falta Em cima da jogadora Paraguai Está um passo Do título 15 segundos 6 pontos Eu me arriscaria A dizer Nesse caso Que já era Nesse caso Que já era Mas eu gostaria Também De presenciar Um milagre Do basquete Para a gente viralizar Na internet Em todos os países Vamos ficar de olho Porque basquete Não acabou não Basquete é basquete Principalmente Que agora A Fiorella Henrique Errou o primeiro lance livre Está no jogo Bradesco Não tenha dúvida Está posicionada E aí ela converte Abre para 7 pontos A vantagem E agora são 3 postes De bola Fica muito mais difícil E a Lu parou O jogo de novo Para ela Dar uma arrumada Nesse finalzinho E tentar alguma coisa Aí tem que ser Muita sorte também Vai ter que meter Bola de 3 Tem que cair O que não caiu Durante o jogo Obar a bola Vai ser muito difícil Em 15 segundos Com essa tal De Constanza Aí amigo Com bola Embada o braço Vai ser difícil Joga muito Essa menina E aí fica a dúvida Para quem vai levar O troféu de MVP Pois é Porque se Constanza Com certeza É uma das grandes candidatas Se eu fosse votar E não vou Eu votaria na Constanza Eu também Sem contar Que ela está No pezinho Só né Quase ficou fora Do jogo né Eu pensava Que ela ia ser Substituída Mas ela foi lá Para os últimos Dois minutos Como você disse Colocou a bola Embaixo do braço Roubou a bola Defendeu Com uma cara de dor Mas mesmo assim Ali Retratando toda A raça O esforço Desse time Do Porto Sarrona Que estão de parabéns Vamos lá 15 segundos 15 segundos Para o time Paraguai Ficar com o título 15 segundos Para o Bradesco Tentar um milagre Vamos lá E no basquete Acontece Tanta coisa Vamos ver Vamos ver Aí saída de bola Vai ter que chutar E vai para três Aí vai dar a bola Bradesco briga Pela aposta de bola Vai acabar Dois segundos Ali há sete segundos Vamos lá Posicionada A Melissa Vai para a definição Não cai Vai ficando mais difícil Bom Já não dá Sete segundos São seis pontos Sete pontos Uma vitória merecida O Bradesco também é um grande time Mas Esse time Paraguai Vai fazer história Na Copa Sul-Americana E aí falta Falta em cima da Julia Caroline Seis segundos Mais um ponto Mais um ponto Vai a 31 Do Bradesco Saronia Daqui a pouco Daqui a pouco tem mais basquete Para você Fique ligado Vamos para o intervalinho E já já Eu e o Vinícius Estamos de volta Trazendo mais uma decisão Para você Voltamos já Falou Jota Abraço Vamos lá Para o próximo jogo Vamos lá E aí 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 E aí